Música Expectativa no Palastra Itália Agora o mundo aqui Seca o Zapata A Libertadores pode ser Decidida por Marcos e Zapata Torneio Valeu Zapata Torneio Torneio Nossa torcida agita na arquibancada O time em campo é só coração Domina a bola, defende e ataca Palmeiras, Palmeiras, é o campeão Desce a camisa verde e branca E vem curtir a emoção Sente a galera todas no campo É o Palmeiras campeão Desce a camisa verde e branca E vem curtir a emoção Sente a galera todas no campo É o Palmeiras campeão Vem, vó, vó Vem, vó Desce a camisa verde e branca E vem curtir a emoção Sente a galera todas no campo É o Palmeiras campeão Desce a camisa verde e branca E vem curtir a emoção Sente a galera todas no campo É o Palmeiras campeão Vó, vó, vó Vó, vó Vó, vó, vó Vó, vó Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Senhor do Pai Pai Ambeiras, o Palmeiras é campeão Ah, campeão Beleza, campeão Jesus Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado 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 Muito bem Olha o final que vem daquela história de ação Vai, 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 vai! Pega um, pega um, pega aí, era! Um bagulho é nosso, um bagulho é nosso! Porra! Fala aí, tá no meu irmão? . . . . . . . . Campeão! Vai ter que aturar a paixão! Você viu ali, ó? Você filmou ali? Ó o caminho dali, ó, pra ganhar. É, a batata! É, a batata! É, a batata! Falta o João. Esse jefe, o Ibaí, caracterizou, num determinado momento, nós estamos encerrando a nossa participação com esse jefe e, como fazem o Pedro, fazendo a oração final, pra agradecer a Ele que nos deu a possibilidade de chegarmos onde estamos. Tá legal? Merecemos pelo trabalho, pela honestidade, pela luta. Por isso, nós podemos dizer agora em todo o coração, aquele que é nosso Pai, Pai nosso. Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso e cada dia nos abriu, Senhor. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos perdem pedidos. E não deixeis cair na nação. Vale o pai do mal. Amém. Valeu! A Copa Toyota Libertadores é o novo nome da Copa Libertadores da América, organizada todos os anos pela Comebol, a confederação sul-americana de futebol, que tem a sua sede em Assunção, no Paraguai. A presença de Palmeiras em esta versão da Copa Libertadores da América de 1999, logicamente, é muito importante para a confederação. E não nos estranharia que seja nosso representante na próxima versão da Copa Intercontinental. A conquista da Copa Libertadores confirmou o Palmeiras como o melhor time do Brasil. O clube ocupa o primeiro lugar no ranking da CBF. A história do Palmeiras começou em 1914, quando um grupo de jovens ítalo-brasileiros fundou o time de futebol do Palestra Itália. Nos anos seguintes, os simpatizantes do clube decidiram ampliar as atividades para outras áreas. Até 1942, o palestra somou títulos e vitórias. Durante a Segunda Guerra Mundial, pressões políticas fizeram os dirigentes alterar o nome do Palestra Itália. Nasceu assim a Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos clubes que tem o maior patrimônio social do país e também o maior número de títulos nas mais diversas modalidades esportivas. Surgiu o Alvi Verde Imponente, que morreu líder com o Palestra Itália e nasceu campeão com o Palmeiras. Surgiu! Surgiu! Tinho que sair pro jogo. Não vai de trás da sala, o alho geral, o alho do alho dela também, o alho do alho do alho do alho. É isso aí. Caramba! Caramba, caramba, caramba! Caramba, caramba! A trajetória do Palmeiras em direção a Tóquio começou contra o Corinthians. Uma vitória por 1 a 0, num gol de aze. Em seguida, o time viajou ao Paraguai para enfrentar o Serro Portenho e o Olímpia. O Palmeiras ficou concentrado por cinco dias no Iat Clube Paraguai, longe da cidade e às margens do Rio Paraguai. Disputando três torneios simultâneos, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Taça Libertadores, o Palmeiras enfrentou, além do cansaço, a pressão por ter chegado nas três competições às fases finais. A preparação física da equipe foi fundamental. O Palmeiras teve que correr atrás dos resultados, virando o placar adverso em quase todos os jogos. O Silvio jogou muito, está com a parte tática super apurada, a parte física vem atrás, e atrás da parte física vem a parte psicológica, que é o poder de concentração que eles estão. Sem a condição, sem a estrutura do clube, nós não poderíamos nunca fazer esse tipo de trabalho. Então, se atingiu-se esse nível, é porque o clube também tem estrutura para que você possa cumprir. Um dia antes do primeiro jogo no Paraguai, durante a tarde, os atletas foram ao estádio Defensores Del Chaco para reconhecimento do gramado. Vamos de uma pelada, nós tomamos um sacode. Um lindo tapete verde. Na concentração, as horas de repouso foram preenchidas com muito estudo sobre os adversários. Os jogadores assistiram a diversos tapes, com jogadas do Serro Portenho e também do Olimpo. Para o técnico Luiz Felipe Scolari, essa atividade é fundamental, conhecer os seus adversários. E a gente vai trabalhando nos dias que antecedem aos jogos, com muito mais carinho, com muito mais amor, com muito mais dedicação, com muito mais incentivo ao atleta, para que ele realmente tenha uma vibração fantástica no jogo que decide. O Filipão ainda conta com a ajuda do auxiliar técnico Flávio Teixeira, que das arquibancadas via rádio passa algumas observações ao treinador. O meu trabalho é fazer um apanhado em uma situação privilegiada, já que eu vou para a arquibancada, e procuro, dentro da maneira que eu estou vendo o jogo, passar alguns detalhes que são importantes para que o Felipe tenha a oportunidade de alterar alguma coisa no jogo. Mas todo o torcedor acaba virando também um auxiliar do Filipão. Grana é igual em todo mundo, a metragem é a mesma, tem que jogar bola e pronto. É ótimo jogar para 70, 80, 100 mil pessoas, o brabo é jogar para 10. Ele fica aqui, se tu botar lá no, na cidade da maneira, para ele pegar, só se for mágico. Polêmico, para muitos mal-humorados, sargentão. A verdade é que o Filipão coleciona amigos no mundo do futebol. Saudades. Filipão, bom ou lógico? Fazendo a mesma coisa, futebol? Futebol, futebol é um negócio que é sério, é sério. A gente funciona, a gente organiza, faz tarde. Com um estilo bem próprio, criou um ambiente de união e solidariedade entre os jogadores. Vem embora, lá. Escolha o canto. Ok. Mas no Paraguai, como não podia deixar de ser, a grande estrela foi Arce. Tique Arce, que pôde rever sua mãe e matar a saudade do tererê e da péssica no Rio Paraguai. Uhul! Um goleiro sem meio, um piranha pegar e já era. Enquanto a torcida, a do Serra já é mais pobre, já é mais povão. A do Olimpia já é um pouco mais elitizada. Pelos títulos que a Olimpia ganhou internacionalmente, também conseguiu colher muitos torcedores jovens. Isso aí muda um pouco, a do Serra já é mais tradicional. E os times têm escolas diferentes. O Serra sempre foi de ter treinadores e jogadores brasileiros e o Olimpia de treinadores e jogadores uruguais. Os brasileiros nunca jogaram no Olimpia. Isso aí muda um pouco as características de cada time. No hotel, o reencontro de velhos amigos. A recepção do povo paraguaio sempre foi amigável. Em torno do inseparável tererê, uma espécie de chimarrão, que é a bebida típica local. Mas nas viagens, todo cuidado é pouco com a alimentação. Tudo muito tranquilo, tudo muito legal. Mas e esse cozinheiro aí? Será que o Palmeiras corre algum risco com ele? Para que time você torce, hein, cozinheiro? Deixando a brincadeira de lado, o Palmeiras tem um nutricionista, que indica o que os jogadores podem comer durante as viagens e prepara um cardápio bem leve, inclusive nas concentrações em São Paulo. Nada de comidas pesadas. Eu tenho cuidado mais da alimentação dos atletas no pré e no pós-competição. A alimentação pré-competitiva, ela inclui alimentos de fácil digestão, à base de carboidratos de boa qualidade. A carne também, a gente tem que tomar um cuidado. Então, preferencialmente, se usa a carne branca, ou de ave, ou a carne de peixe. O nosso time em cada campo que passa, só pensa em vitória, já é tradição. O alfiverde é movido a raça. Mas na hora de sair para o estádio Defensores Del Chaco, o time do Palmeiras ganhou uma surpresa. Uma agradável surpresa de um torcedor palmeirense de Foz do Iguaçu. Combina a bola, defende e ataca. Palmeiras, Palmeiras é o campeão. Nos vestiários, antes dos jogos, a rotina é sempre a mesma. O roupeiro Chiquinho prepara o material de cada atleta com muito carinho. Os massagistas Miro e Miguel começam a esquentar os músculos dos jogadores, a fazer as botinhas, os jogadores colocam as faixas. Até aí, não faltam as brincadeiras. O Sampaio é só o que gosta. No meio das brincadeiras, espaço também para os últimos ensaios das comemorações. Mas quando o aquecimento começa, acaba a brincadeira. O preparador Paulo Paixão se encarrega de comandar e também de motivar o grupo. Antes do início das partidas da Copa Libertadores, cada jogador deve se apresentar para o representante, confirmando o número de sua camisa. Contra o Serro Portenho, o Palmeiras fez uma de suas apresentações mais tranquilas na Libertadores. Apesar de começar perdendo, terminou ganhando por 5 a 2. E o grande herói desse jogo foi Júnior Baiano, o xerife da zaga, e fez dois gols. Contra o Olímpia, dois dias depois, o time não conseguiu vencer. Mas o zagueiro Júnior Baiano, novamente deixou sua marca, e fez mais dois gols. E após cinco dias no Paraguai, o Palmeiras enfrenta a fila do embarque na volta para casa. No primeiro semestre de 99, o Palmeiras disputou três competições simultâneas. Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Em quatro meses, fez mais de 50 jogos. Uma média de um jogo a cada três dias. Para suportar tudo isso, além de muito preparo físico, foi necessário também um trabalho cuidadoso, para repor as energias e evitar problemas musculares. Vocês viram lá galões, copinhos, comprimidos, pós, chocolate, e várias substâncias diferentes, né? Que a gente, de uma forma simplista, poderia traduzir no seguinte, aquilo tudo é comida. Só que em formas diferentes e em quantidades diferentes do que a gente encontra nos alimentos. No Paraguai, após correr os 90 minutos, veja só o que os jogadores fizeram. Continuaram correndo. Esse procedimento, dessa corridinha, desse treinamento, entre aspas, aí, após o jogo, ele visa exatamente isso. A gente acelerar a recuperação, removendo mais rapidamente essas substâncias tóxicas que são produzidas. E no vestiário, então, a gente repõe rapidamente, né, com substâncias, com líquidos, o combustível que foi gasto durante a atividade. Então, depois que dissolveu lá aquele carboidrato, eu pego as garrafinhas de Santal, coloco aqui, nesse, mais ou menos, aqui, 24 garrafinhas dessas. Solvo aqui. Aí acrescento o carboidrato. Eles voltam a tomar mais isso aqui, acrescentando esse aminoácido em líquido, que eles tomam uma dose cada um, certo? Juntamente com quatro comprimidos do aminoácido em comprimido, que é preciso que eles vão para casa para repor toda a energia. Mas os tambores não servem apenas para guardar os energéticos. São excelentes tambores de batuque. O Júnior que o diga, né, Júnior? Música É isso aí, Filipão. Vamos começar de novo o trabalho. Mais um dia de trabalho na academia. É aqui que o Palmeiras treina. Vocês estão mudando para... Relaxar e... Nas vésperas de jogos, o time se concentra em Barueri, no Sportville. No segundo jogo contra o Corinthians, ainda na fase inicial da Libertadores, o time perdeu. E o único gol foi marcado por Paulo Nunes. O empate em um gol com o Olímpia no Parque Antártica, outro gol de Paulo Nunes, não abalou a confiança palmeirense. E a classificação veio com a vitória sobre o seu porteio, por 2 a 1. Gols de Júnior Baiano e Asse, um belo chute de fora da área. Pelo regulamento da Libertadores, times de um mesmo país têm que obrigatoriamente se enfrentar na fase de oitavas de final. E assim, o Palmeiras pegou uma pedreira pela frente. O então campeão da Libertadores, o Vasco da Gama. O jogo em São Paulo foi difícil, sofrido. O Palmeiras começou ganhando com um gol de Oseia. Mas o goleiro do Vasco, Carlos Germano, fez defesas espetaculares, garantindo o empate por 1 a 1. E o que será que o Júnior Baiano fica ouvindo o dia inteiro nesse CD, hein? Conta pra gente, Júnior. Vocês querem saber? Escuta só. Aê, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Antes do jogo da volta no Rio de Janeiro, o time recebeu visitantes inesperados no centro de treinamento. O grupo Chiclete com Banana veio trazer apoio e também camisas de presente aos jogadores. Filipão não resistiu e vestiu a camisa do Chiclete. O Júnior colocou camisa. Isso não fazia gol nem de... Nem de bom. Nem de bunda. Nem de bunda. Já foi 7, 8 aí, ó. Então amanhã vai estar por baixo lá. Olha, olha. Pode ter certeza. Se ele vestir, não tem erro nenhum. Vai lá e vai detonar, meu irmão. O segundo jogo em São Januário foi um dos mais emocionantes da história do clube. O Palmeiras viajou precisando vencer o Vasco em pleno estádio adversário, onde o time permanecia invicto há nada menos que 18 meses. Não vai, não vai. É o momento emover o ano. Aplausos As torcidas fizeram um espetáculo à parte, integrando-se sem nenhum registro de violência. A gente tem que fazer tudo nos dias que antecedem ao jogo, porque no jogo não tem como corrigir. Não tem, não se ouve mais nada lá dentro, adrenalina lá em cima, o pessoal às vezes não escuta. Então a gente antecipa, a gente tem uma visão do jogo, tem uma visão do adversário, antecipa algumas coisas no treinamento e tenta passar para eles, para que eles mentalizem esta situação e acontecendo no jogo, pelo menos a gente tenha trabalhado. Eu tenho certeza, por exemplo, que se surgirem duas oportunidades para o Paulo Nunes, o Paulo Nunes, no mínimo, uma faz o gol. O Palmeiras começou perdendo, mas ainda na primeira etapa reagiu. Com um gol de Paulo Nunes, justamente como o Luiz Felipe havia imaginado. A virada veio com um golaço de Alex. O Vasco correu atrás e empatou, mas no segundo tempo, o Verdão deu um show de bola. Alex fez mais um e com um gol de Arce, o Palmeiras fechou o placar. Classificado para as quartas de final, venceu o Vasco em pleno estádio de São Januário por 4 a 2. E no meio de tanta alegria, ué, por que o Júnior está tristinho? Ah, ele ficou chateado porque foi expulso e não iria atuar contra o Corinthians. E não é que a camisa do chiclete com banana deu o mesmo sorte? Não, 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 não. De novo, cumprindo o regulamento, os dois times brasileiros que ficaram na competição tiveram que se enfrentar. Palmeiras e Corinthians fizeram dois jogos inesquecíveis no Morumbi. Antes da primeira partida diante do Corinthians, um exemplo de união. Veloso, mesmo contundido, participa do aquecimento dos companheiros Marcos e Sérgio. No primeiro jogo, vitória palmeirense por 2 a 0. Ele estava bem descansado e Paulo Nunes também foi inteligente em passar aquela bola para mim. Fui feliz em marcar o gol. Mas neste jogo, o goleiro Marcos foi quem brilhou. Fez defesas espetaculares e passou a ser chamado pela imprensa de São Marcos. Fita de campeão, eu vou mostrar para os meus filhos onde é que eu estava. O goleiro Marcos entrou no time devido a uma séria contusão de Veloso. Ele chegou a jogar as primeiras partidas com problemas no dedinho da mão direita. Marcos foi mesmo uma muralha intransponível em vários jogos do Palmeiras na Copa Libertadores. Também o treinador de goleiro que eu tenho me ajuda bastante. Eu trabalho muito ali. Acho que todas as situações que acontecem dentro do jogo, eu estou treinando para isso. Ele vinha sendo prestigiado, vinha sendo trabalhado pelo Carlão igual aos outros goleiros. O Sérgio jogou domingo passado, jogou muito bem. Então são os méritos dos goleiros e méritos do Carlão que trabalha com eles incessantemente. A dedicação que eles têm nos treinamentos. Às vezes o pessoal fala, pô, o Marcos entrou e foi bem. Foi bem porque ele se preparou para esse momento. Hoje, quando eu vejo meus goleiros entrando em campo, agora mais recente o Marcos, né? Ouvido com ele, é como se eu estivesse entrando junto com ele, né? Eu só não entro de corpo físico, mas a minha alma está junto com o Marcos. E quando eu vejo o Marcos praticar uma defesa sensacional, uma defesa milagrosa, olha, até me arrepia, mas eu estou junto com ele. O nosso treinamento é sempre feito ali num cantinho separado, né? E ali, ali é o nosso dia a dia, ali é a nossa vida. Ali a gente se dedica de corpo e alma, ali a gente fala sobre tudo, né? Da nossa responsabilidade, das nossas alegrias, do nosso amor. E isso, quando chega no dia do jogo, a gente procura transportar tudo isso para o Marcos, para o Veloso, para o Sérgio. Mais uma das defesas mais importantes e emocionantes, de Marcos, foi na disputa de pênaltis no segundo jogo contra o Corinthians. Os palmeirenses Arce, Evair e Rogério cumpriram sua parte e fizeram os gols. Após dois pênaltis desperdiçados pelo Corinthians, ficou nos pés do experientezinho a decisão. Então, isso tudo a gente vai dormir e fica realmente pensando. Eu penso mesmo na partida. Sonho com aquele lance que eu possa fazer um gol, né? E acho que essa coisa me motiva muito para a partida. Bateu! Bão! Meu amigo, foi a maior pressão da minha vida. Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho! Caralho, caralho! É isso aí, senhoras e senhora! Ah! Yeah! Você ganhou de ela! Aplausos 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 E antes de dar oração, vamos ajoelhar, porque se nós tivéssemos saído hoje, eles estariam na imprensa falando um monte de coisa, mas temos que agradecer a Deus. Isso aqui que a gente faz diferente, isso aqui que a gente vai fazer vencer algo mais na nossa vida. Para em nós. Estrai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso, que cada dia nos dai hoje, Senhor, derrubar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrares do mal. Amém. E assim, embalado pela vitória, o Palmeiras viajou para Buenos Aires, para enfrentar o River Plate nas semifinais. E assim, embalado pela vitória. Um time de muita tradição, o que mais títulos ganhou na Argentina, chamado pelos portenhos de campeão do século. O River Plate havia conquistado a Libertadores em 96. E tem uma enorme torcida apaixonada que lotou o Estádio Monumental de Nunes. É, mas a torcida palmeirense também compareceu. E fez ouvir no estádio os seus gritos de guerra. Mesmo vencendo por 1 a 0, os argentinos ficaram preocupados com o jogo da volta em São Paulo. Veja só essa manchete de jornal, por exemplo. River ganou, pero no mucho. Nos vestiários, após a partida, as palavras do técnico Luiz Felipe Scolari resumiam o sentimento de todos. É dar uma pressão, é 30 mil ao nosso estádio, nós vamos virar. Pode ficar tranquilo. Parabéns para vocês. Legal. Como é que é? Então, o quê? Até o fim. Até o fim. Vai, vai. 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 Entre os dois jogos contra o River Plate, o Palmeiras viveu um dos mais emocionantes momentos de sua história. Venceu o Flamengo no Parque Antártica lotado pela Copa do Brasil. Precisando ganhar por dois gols de diferença, o Palmeiras virou o jogo, após estar perdendo duas vezes e fez os gols que precisava através de Euler, aos 41 e aos 43 minutos do segundo tempo. Esta imagem resumiu a emoção da vitória nos últimos minutos. O Palmeiras não só convidou o garoto Enzo para dar uma forcinha extra aos jogadores, como trouxe cópia dos gols contra o Flamengo para incentivar a todos durante o aquecimento. Longa, longa, longa. Vai, longa. Olha como é que é para fazer o gol. Bate no cara e vem para a gente. Palmeiras, 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 Palmeiras. Era a motivação extra que faltava. Os jogadores venceram o cansaço e o otimismo tomou conta de todos. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. No jogo contra o Flamengo, Palmeiras estreou uma nova camisa, voltou ao verde intenso tradicional. O segundo uniforme continua sendo branco e o terceiro tem de volta as listras vermelhas, como nos tempos do Palestra Itália. Os novos uniformes foram lançados com uma grande festa. Os antigos uniformes foram lembrados por meio de homenagens a jogadores que foram ídolos no Palmeiras. Afinal, eles fizeram a alegria dos torcedores palmeirenses durante décadas. O nosso time em cada campo que passa Só pensa em vitória, já é tradição O alfeverde é movido à raça Agarre a força, assim é o verdão Nossa torcida agita na arquibancada O time em campo é só coração Domina a bola, despede e ataca Maldeira, Maldeira é o campeão Veste a camisa verde e branca E vem curtir a emoção Sente a galera toda vibrando É o Palmeiras campeão Veste a camisa verde e branca E vem curtir a emoção Sente a galera toda vibrando É o Palmeiras campeão Veste a camisa verde e branca E vem curtir a emoção Sente a galera toda vibrando É o Palmeiras campeão Veste a camisa verde e branca E vem curtir a emoção Sente a galera toda vibrando É o Palmeiras campeão Olê, 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 olê A torcida lotou o Parque Antártica para o segundo jogo diante do River. O Palmeiras precisava vencer pela diferença de dois gols. Palmeiras! 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 O jogo é de três. Só três. Vamos ver então, Enzo. Ao final do primeiro tempo, com um golaço de Alex e com o zagueiro Roque Júnior, o Palmeiras já vencia por 2 a 0. Alex de novo fez o terceiro já no final do jogo, para alívio de todos. O Palmeiras estava classificado e faria a final da Libertadores diante do Deportivo Cali da Colômbia. Manda de jogar o deporteio. É difícil de achar! Vamos pensar positivo, vamos agradecer a Deus tudo aquilo que nós sonhamos. Desde agosto do ano passado, nós estamos competindo chegando a essa final, tá legal? Então vamos lá. Nos vestiários, a equipe agradeceu, como sempre, rezando. E chega finalmente o momento da grande decisão diante do Deportivo Cali da Colômbia. O Palmeiras viajou para Cali em avião fretado. Durante o voo, a descontração dos jogadores, comissão técnica, diretores e torcedores. Palmeiras! Palmeiras! E a exibição do tape da partida diante do River Plate. Na chegada a Cali, a cidade estava tensa com os sequestros recentes. O exército teve que proteger o hotel da delegação. Mas esse clima não impediu que a comissão técnica desse o seu habitual passeio a pé pela cidade. Numa viagem para o exterior, o Palmeiras leva seis jogos de camisa. Três do uniforme principal, o tradicional verde, e três do uniforme reserva, o branco. Ainda no seu quarto do hotel, o roupeiro Chiquinho organiza tudo com carinho. Camisa de goleiro cinza e azuis, aqui são os uniformes, meias novas para, no caso de trocar, que já está montado. Aqui são canelezas e chuteiras. E também tem as partes também para limpar as chuteiras, né? E engraxar, dá o brilho para o jogador entrar com elas brilhando. Ó, as caixões são numeradas. Tá vendo? Cada um tem seu número de... Aqui é isso, aqui é a descrição das libertadores. Esse é o de borracha, para campo seco, e esse é o de trava para chuva, para não escorregar. Todo jogo que eu viajo, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí eu levo sempre a minha nossa parecida, que é para a doer do Brasil. E ponho ela e peço, não para ganhar, claro que ninguém vai ganhar um futebol. Essa profissão de jogador é muito fácil de se machucar grave, então a gente pede proteção para todos nós e para os adversários também. Quando o Filipão define a escalação, pouco antes do início das partidas, o assessor de imprensa, Cass Felliger, afixa numa parede do vestiário os nomes dos jogadores. Sérgio 22, Roque Júnior 5. Tanto Jackson, Eva e Rogério ficam no banco de reservas. Kleber número 4 e Júnior meia dúzia. No ataque não tem problema nenhum. O time tem duas... A cidade de Cali se preparou para o jogo desde cedo. O estádio já estava lotado três horas antes da partida. Enquanto isso, no hotel do Palmeiras, Filipão fazia a pré-eleção final. Os torcedores palmeirenses mais uma vez acompanharam o time, em meio à enorme torcida do Cali, que gritou o jogo inteiro sem parar. Logo que chegaram ao estádio, os jogadores foram reconhecer o gramado. No vestiário, as últimas instruções. O carboidrato, as botinhas, a reza e as massagens. Essa é uma bolsa de campo, que é para atendimento de emergência ao atleta durante o jogo, durante a competição. Nessa bolsa a gente tem material de curativo, ataduras, esparadrapo, gases. Essa bolsinha azul é uma bolsa de mão, que a gente usa com todos os medicamentos de uso de emergência via oral. Aqui nós temos todo tipo de medicamento injetável, que acompanha a gente na viagem, nas concentrações. A botinha de esparadrapo, normalmente a gente usa em um atleta quando está voltando de uma contusão, por exemplo, de tornozelo, que está saindo do departamento médico, ainda está com pouca sensibilidade na articulação. E aquele que está mais necessitado, que está precisando mais de uma massagem, de um relaxamento, eles mesmos se encaminham a gente e pedem para tomar uma massagem. Pelo fato dos atletas estarem participando de várias competições, um dos cuidados que a gente vem tomando é a forma de recuperação. A hidromassagem, pela temperatura da água aquecida, é uma forma de você ajudar a recuperação do atleta pelo desgaste da partida. O aquecimento do time segue sob a orientação de Paulo Paixão. Uma mistura de tensão e concentração toma conta dos jogadores momentos antes de entrar em campo. O Palmeiras deu o seu grito de guerra na boca do túnel e entrou em campo para o primeiro jogo da decisão. Os jogadores, antes de entrar em campo, ainda no túnel, passam no nariz uma pomada canforada para melhorar a respiração. aqui. Vamos! Vamos! Siga Deus! Ay地, árvá! Amém! Ao final do jogo com o Deportivo Cali, o clima era eufórico. Apesar da derrota por 1x0, todos tinham a certeza de que o Verdão viraria o jogo na partida da volta no Palestra Itália. O médico examina Evair, que levou uma pancada durante a partida. Quando você tem todos esses dados, um atleta extremamente sério, compenetrado, desejando realmente participar daquele jogo, o fisioterapeuta é competente, algum tempo disponível, você consegue algumas vezes acelerar um trabalho de reabilitação. Luiz Felipe Scolari fala que vamos virar o jogo. Abraça os jogadores antes da reza. Vocês se importaram, vocês fizeram o que puderam, nós temos que tentar olhar onde vai, onde é que nós erramos, o que é que nós erramos, o jogo de dia 16, e caprichar o que a gente pode chegar lá e fazer com eles o que a gente tem feito todos os dias. Sair tanto em cima deles, pegando a maçã, que é um, é dois, tchau. Agora, não podemos aceitar, ah, não, tá tudo bem, não, não foi bem, mas tá dentro daquilo que a gente podia fazer, tá legal. Tá certo? Então agora acreditar, sair daqui. Sair daqui, acreditando que nós vamos ganhar o jogo lá no mínimo para um gol, que tem que fazer o primeiro, e depois buscar mais. Até sair daqui acreditando nisso. Tá certo? Então vamos lá. E chega finalmente o dia 16 de junho de 1999. A tão sonhada conquista estava a poucos minutos de distância. E aí. E aí. E aí. E aí. quello que eu digo? OK. O que é, Paulo? O que é, Paulo? Beleza? É nóis? Gegê? Trama bem baixinha, mas pisou a fundo. Vai, matador? Essa pode ser até morada. Não sujeira nunca! Vai, matador? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.